Obrigado pela satisfação estar com vocês nesta nossa sessão Obrigado a Elad pelo convite É um seminário sobre os 40 anos do PT Eu participei da fundação do PT e dos seus primeiros 12 anos de história, portanto nos últimos 28 anos eu segui um caminho um pouco diferente da imensa maioria dos que estamos hoje aqui à tarde Mas é uma... E represento digamos neste nosso debate nesta nossa conversa o Partido Socialismo e Liberdade Mas é uma satisfação estar com vocês porque evidentemente nós estamos diante de uma crise que não tem precedentes Primeira coisa que eu quero destacar a escala internacional e a escala nacional Nós provavelmente teremos estamos assistindo a um processo recessivo que vai se transformar numa depressão profunda É possível que nós tenhamos uma regressão econômica e social no Brasil sem paralelo histórico E é uma crise total Nós estamos diante de uma crise sanitária de emergência Nós estamos numa crise econômica que se precipita que se transforma em crise social E nós temos um paradoxo que é que enquanto a grande maioria dos governos do mundo diante da precipitação desta catástrofe que pode virar no caso da nossa situação no Brasil um cataclismo A grande maioria dos governos se fortalece e o governo Bolsonaro é uma exceção porque ele vem sofrendo um desgaste constante É um processo ainda relativamente lento porque nós estamos em situação de quarentena parcial ainda há menos de duas semanas O Brasil começou a desacelerar São Paulo a partir do dia 17 18 de março Estamos no início de abril Toda a projeção feita pelos especialistas é que a curva tende com estas medidas a ser relativamente achatada mas para o final de abril e maio nós estaremos num pico Estaremos num dos momentos altos da crise As condições do distanciamento social são muito distintas no quadro brasileiro O Brasil tem 85% da sua população urbanizada mas as condições de relativa quarentena são muito mais acentuadas nos bairros centrais das cidades nas regiões periféricas ainda não existe uma situação de distanciamento social Nós temos hoje dados que indicam que ocorreu uma queda de 60% no uso dos transportes públicos Significa que ainda existe alguma coisa quase muito próxima a 40% do que seria a rotina da movimentação nos transportes públicos Tudo sugere que se não formos a uma quarentena total a incidência do contágio nos bairros populares pode ser realmente uma catástrofe Então nós estamos diante de uma situação dramaticamente perigosa Não creio que haja o perigo de exagerar diante desse quadro e por isso é fundamental que o centro da tática seja em primeiro lugar construir uma frente única da esquerda Queria começar por este conceito A frente única da esquerda se impõe como tática central quando estamos numa situação defensiva E nós estamos numa situação defensiva Por quê? Porque embora tenha mudado a conjuntura mudou tudo mudou a conjuntura brasileira Há uma mudança na relação política de forças A relação política de forças vocês sabem é um conceito que tenta analisar quais são as posições de força do governo das instituições da luta de partidos e portanto a superestrutura política da sociedade Ela descola Às vezes tem momentos de dissonância de não coincidência com a relação social de forças Nós estamos num destes momentos em que este exercício de abstração em dois níveis qual é a relação social de forças qual é a relação política de forças tem importância por quê? Porque embora a relação social de forças não tenha se alterado nós continuamos numa situação reacionária mudou a relação política de forças e nesta dimensão há um enfraquecimento de Bolsonaro há conflitos do Bolsonaro evidentes com o Congresso Nacional com o Supremo há conflitos dentro do próprio governo de extrema direita entre a ala neofascista e outras alas que compõem o governo da extrema direita como se evidenciou esta semana com quase uma situação dualidade de poderes entre o governo federal e os governos estaduais e dentro do próprio governo federal com duas linhas uma do Planalto e uma do Ministério da Saúde esta situação portanto de crescente isolamento de Bolsonaro esta mudança na relação política de forças abriu uma brecha na situação reacionária podemos cometer dois erros deste ponto de vista pensar que ao mudar a relação política de forças saímos da situação reacionária isto ainda não aconteceu mas o erro mais grave neste momento pela inércia que tem a dinâmica da mente humana é imaginar que porque estamos numa situação reacionária porque aumenta a popularidade dos governos estaduais porque o Witzel se reposiciona porque o Dória se reposiciona imaginar que não mudou a conjuntura política e ela mudou Bolsonaro está numa dinâmica clara de desgaste agora nós temos já pesquisas consistentes que demonstram como o Zé acabou de destacar não somente que Bolsonaro se desgaste na juventude mas começa a destacar destaca também que ele se enfraquece entre os trabalhadores que ganham até dois salários mínimos entre aqueles que tem escolaridade mais baixa então é central a frente única de esquerda porque nenhuma organização de esquerda nem a mais poderosa que ainda é o partido dos trabalhadores embora também dentro da esquerda as relações políticas tenham se alterado e portanto só ocupam o lugar espero que nenhum de vocês se ofenda mas as coisas são como elas são a frente única de esquerda é decisiva por quê? porque diante da crise e a dinâmica que ela pode ter a questão central é quem dirige a oposição a Bolsonaro e há duas situações grosso modo distintas que podem se abrir diante disso pode-se de fato precipitar uma crise política do governo tão séria que uma fração da burguesia da classe dominante se desloque para encontrar uma solução política ou seja que uma fração da própria classe dominante se dê conta que para salvar vidas evitar o cataclismo reduzir os danos de uma crise social explosiva seja necessário uma saída pelo alto este é um caminho o outro é o caminho chileno que se abra uma situação na qual os grandes bastiões da classe trabalhadora organizada aliada aos novos movimentos que surgiram nesta última década os movimentos de juventude estudantil os movimentos mulheres o movimento negro o movimento LGBT os movimentos ambientalistas como aconteceu no Chile tenhamos a possibilidade de uma confluência dos setores da classe trabalhadora organizada com as massas populares e com os grandes movimentos novos movimentos sociais de juventude são dois caminhos a vida é sempre complexa pode haver combinação entre os dois toda crise política coloca o problema de encontrar uma saída institucional mas este grosso modo são os dois grandes cenários a minha interpretação aquela que nós temos discutido nas últimas reuniões da executiva nacional do PSOL é que uma saída pelo alto é altamente improvável neste momento altamente improvável porque a classe dominante a sua estratégia é enquadrar Bolsonaro não interromper o mandato de Bolsonaro porque seria uma ruptura institucional muito grave depois do golpe de 2016 e portanto a política da classe dominante é pressionar o Congresso pressionar o Supremo utilizar a mídia exercer pressão sobre o próprio comando das forças armadas para o enquadramento de Bolsonaro portanto a saída a solução de uma crise de governabilidade pelo alto é altamente improvável e a esquerda estará diante do dilema que é apoiar ou não essa via eu creio que seria um grave erro é por isso que é necessário uma frente única esquerda isto não quer dizer eu creio que todos compreendem que não seja possível diante de problemas concretos a unidade de ação e a unidade de ação tem importância e na unidade de ação nós fazemos com os aliados mais esdrúxos por exemplo quando o Lula ainda estava preso e surgiu a ameaça a partir de Curitiba que ele fosse transferido para Tremembé onde a sua vida estaria em perigo porque como nós sabemos um atentado contra a vida de Lula poderia acontecer naquela penitenciária foi possível uma unidade de ação que envolveu inclusive uma reunião com o Toffoli dentro da sala da presidência do Supremo Tribunal Federal o que é legítimo mas são ações excepcionais e isso tem importância porque em contraposição à centralidade da tática da frente única só existe uma outra tática que é a tática da frente ampla e a tática da frente ampla envolve a esquerda aceitar que o seu vagãozinho fica atrelado à locomotiva dirigida por qualquer fração dissidente da burguesia qualquer uma isto seria fatal para o futuro da esquerda brasileira acredito inclusive que seria fatal me perdoem a franqueza para o partido dos trabalhadores se ele cedesse nesse terreno seria irrecuperável logo quando nós pensamos a conjuntura brasileira nós estamos discutindo estratégia e tática nós temos que fundamentalmente procurar que a nossa tática esteja em coerência com a nossa estratégia a nossa estratégia não pode ser outra que tentar derrubar o mais rápido possível o governo Bolsonaro quero ser claro como isso nós só temos a ganhar não temos nada a perder se nos engajarmos numa frente única de esquerda que diga ao país para salvar vidas é preciso derrotar Bolsonaro e quanto mais rápido possível melhor e o fato de dizer hoje diante da conjuntura que estamos não nos vai não nos trará isolamento político porque repito Bolsonaro ele se transformou num obstáculo é de tal maneira um obstáculo que os próprios governos estaduais o denunciam como obstáculo portanto não somos nós que estamos fazendo é quercia é vítseo que está a dizer todo dia e nós não podemos deixar que quercia e vítseo se transformem na oposição civilizada a catástrofe do negacionista que hoje está dentro do palácio do plano Dória Dória muito bem portanto a questão do fora Bolsonaro passou a ter importância política nós podemos discutir se era necessário levantar essa bandeira uma semana ou duas semanas atrás há correntes na esquerda brasileira que defendem isso há um ano e meio dois anos o PT vai ter ainda este debate nas suas instâncias de direção mas isto se transformou numa questão central e se transformou numa questão central porque muito provavelmente nós assistiremos a um desastre nas últimas próximas três semanas como nós nunca assistimos e observem o que é um desastre é impossível os especialistas admitem que não há parâmetros objetivos para fazer projeção da calamidade sanitária que nós teremos mas nós estamos falando de qualquer maneira de números muito elevados alguns dizem não mas se a catástrofe for contida nós estamos falando num intervalo de um mês um mês e meio de 40 50 60 mil mortos no Brasil há mais de 50 mil assassinatos por ano há mais de 50 mil pessoas que morrem em acidentes de trânsito quero recordar a vocês e quero sublinhar isso que 50 60 mil mortos no intervalo de três semanas não tem o mesmo impacto que 50 60 mil mortos espaçados ao longo do ano será um choque um terremoto na consciência dezenas e dezenas de milhões de pessoas que em condições normais não participam da vida política que agora estão num processo intenso de politização os dias passaram a valer por semanas as semanas estão valendo por meses e evidentemente isso significa que nós temos que responder a questão do poder e a responder a questão do poder é dizer fora Bolsonaro antecipação de eleições e queremos que um governo de esquerda assuma o poder eu sou a favor de falarmos do socialismo mas nós temos que fazer uma ponte entre as reivindicações imediatas que passam pela quarentena total pelo direito dos operários que não estão em setores essenciais não arriscarem a vida saindo para as ruas reivindicações imediatas como imediata distribuição de equipamentos de segurança para todos os profissionais de saúde que estão na linha de frente mas nós temos que vincular as reivindicações imediatas como o direito de todos a ter condição de viver quando não estão trabalhando seja através da renda mínima seja através da proibição de demissões mas nós temos que vincular as reivindicações imediatas como a resposta à questão do poder e a resposta à questão do poder não se coloca hoje para além dos limites da relação social de forças nós não podemos dizer fora Bolsonaro insurreição nós temos que dizer fora Bolsonaro antecipação de eleições por um governo de esquerda por um governo de esquerda que assumam um programa que vai na direção do socialismo eu sei que esta metodologia que eu estou reivindicando para programática remete a uma tradição política que é a tradição de Leão Trotsky do programa de transição sei que nós temos opiniões diversas sobre o legado desta tradição mas eu creio que vocês compreendem que que é necessário uma solução que estabeleça o diálogo com o nível de consciência que tem os trabalhadores neste momento que tem os setores organizados da classe trabalhadora que dialogue com a juventude e por último para terminar eu queria fazer só uma uma saudação a ELAP e aos organizadores do seminário eu creio que nós podemos podemos devemos fazer mais atividades como esta que tem um sentido importante porque nós nos ouvimos e aprendemos uns com os outros e conhecemos as nossas posições mas e tem uma função educativa mas que tem também um outro sentido que é ao disponibilizar depois no Youtube tornar disponível para dezenas e dezenas milhares ativistas que a esquerda existe no Brasil tem posições e tem uma tem uma resposta diante da tragédia para a qual nós nos dirigimos estamos numa situação realmente extraordinária as próximas três quatro semanas nos colocarão diante de um contexto político como nenhum de nós viu as nossas responsabilidades são imensas e eu acho que com humildade cada força de esquerda tem um lugar fundamental a ocupar ou xalar o debate dentro do partido dos trabalhadores tenha um desenlace positivo como disse o Walter Pormar que haja uma inclinação à esquerda e que nós não canhamos na armadilha de que a saída é a frente ampla a saída é a frente única de esquerda fora Bolsonaro antecipação de eleições gerais confiança porque a classe trabalhadora ainda não passou por uma derrota histórica no Brasil nós não estamos no pós-64 mas a política de Bolsonaro é impor uma derrota histórica é isso que nós temos que impedir a qualquer preço obrigado obrigado